A Polícia Civil, junto com a Vigilância Sanitária, apreenderam temperos e alimentos que eram mantidos em local sem higiene e sem alvará de funcionamento. A ação da polícia apreendeu mais de meia tonelada de alimentos como pimenta do reino, malagueta, conserva de pequi, jurubeba, alho, sorbato, produtos diversos, sem origem de procedência e rótulos ilícitos. No local, produtos eram processados e embalados sem condições mínimas de higiene. A fábrica funcionava sem alvará de autorização sanitária, além de fraudar os rótulos dos produtos alimentícios com CNPJ inexistentes. Todos os produtos apreendidos foram encaminhados para o aterro sanitário para o descarte. As condições em que foram encontrados esses alimentos e insumos para a fabricação desses alimentos estavam em total desrespeito e divergência e não obediência à legislação sanitária vigente. Em razão da flagrância, a Vigilância Sanitária adotou as medidas administrativas no sentido de interdição daquela atividade, apreensão e inutilização dos alimentos, e a Polícia Civil indiciará o responsável por prática de crime contra as relações de consumo.